E a ciclofaixa da Avenida Leste-Oeste em Fortaleza vai se transformar em uma ciclovia. Os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito já começaram a instalar um dos blocos de concreto para delimitar o espaço dos ciclistas. A ciclofaixa da Avenida Leste-Oeste está sendo transformada em ciclovia. As barreiras físicas já estão sendo instaladas, dividindo a faixa dos ciclistas na área de circulação dos veículos motorizados. Quem usa a bicicleta como meio de transporte na região, aprova a mudança. Foi muito bom porque assim a gente fica mais protegido de sofrer acidentes graves e feios. E muitos pais de família perderam a vida por não ter essa proteção que hoje nós temos aqui na Leste-Oeste. Este ciclista se sente mais seguro com a proteção e reclama que em outras vias, onde não há faixa exclusiva, os motoristas não respeitam quem está de bicicleta. Eles acham que as ciclovias ainda pertencem a eles, mas não, já que estão fazendo as ciclovias, porque é um local livre para o ciclista. A nova barreira é composta de blocos de concreto com extensão de 6 metros, com passagem de acesso de 1,5 metro entre eles, para facilitar a entrada e saída das bikes. Este ciclista não gostou, prefere o modelo antigo. Como é a parte de concreto, ela pode em algum momento representar um risco. A gente pode bater, encostar, para fazer uma ultrapassagem é muito complicado, né? Se fosse só aquelas tartaruguinhas, aqueles canos, seria bem mais fácil. A ciclovia tem 5 quilômetros de extensão e deve ser finalizada ainda neste mês. O principal motivo para essa mudança foi o aumento da segurança para os ciclistas. A gente quer atingir novos usuários, principalmente mais mulheres, crianças, pessoas mais idosas. E quanto mais segura é a infraestrutura cicloviária, mais perfis diversos nós estaremos pedalando na cidade. Já as ciclofaixas são sinalizadas com tachões, as conhecidas tartarugas, ou com bastões de plásticos que brilham durante a noite, como é aqui na Avenida Engenheiro Agrônomo José Guimarães Duque. E em outras vias da capital. É uma outra maneira também de dar espaço para o ciclista.